Olá gato Olá gato Ai filha da puta E você? Que? Que foi? Fala direito Minha direito Que foi? Muito que bem senhoras e senhores, eu decidi começar o vídeo desta forma porque afinal de contas o jogo que estamos prestes a conferir aqui se trata de um jogo com animais, sobre animais, no caso o game chamado Animal Furry Destination, também traduzido aí pra Animal, Fúria, Destino Se é que essa tradução faz algum sentido, mas enfim, acabei de tirar do meu rabo, tá? Bom, vamos dar uma conferida primeiramente na história desse game aqui pra gente ter uma leve noção aqui do que se trata E desde já sou obrigado a falar pra vocês que eu estou jogando aqui no meu celular e o jogo também é de graça, tá? Então caso você curta o jogo, o link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, vai lá dar uma conferida e vai dar uma consagrada aí Porque a galera, a equipe responsável por esse game, tá dando uma força aqui pro canal também, beleza? Então vamos dar uma conferida na história primeiro Bom, agora que a gente já tem um breve contexto relacionado à história do game, Vamos dar uma conferida nele pra ver se ele de fato é tão divertido quanto parece, tá bom? Primeiramente, eu fui obrigado a pular o tutorial porque é muita coisa, tá? Pelo menos no começo do game o jogo ele te ensina a fundo aí todos os detalhes e tudo mais Acabei passando por essa parte pra ensinar pra vocês aqui como é que se joga desde já direto ao ponto, tá? Então vamos jogar aqui Nessa parte seria onde tem os tutoriais, no caso pra você mexer no inventário, pra você batalhar e tudo mais Mas tudo isso eu vou ensinar pra vocês agora, tá? A partir do tutorial eu não sei o que esperar, então é isso que a gente vai ver agora Bom, temos um mapa aqui que no caso parece a Angel Island do Sonic & Knuckles, cheia de poluição Tem uma TV quebrada, tem um esqueleto, tem fogo, tem um ventilador, tem uma fita VHS e tem a Gretchen Lá em cima Tomara que meu jogo não trave, toda vez que eu falo da Gretchen meu jogo trava Bom, vamos começar então, vamos direto aqui no play Play, play, play Eu acho que eu tô apertando errado Ah não, eu tenho que, talvez, eu tenho que apertar no mapa, né? Obviamente, tá Vamos no mapa 1 aqui Opa Tá, um lugar com ar poluído Ele tá livre de agentes contaminantes para... Enfim, a gente tem que liberá-los dos agentes contaminantes para deixar que o ar livre fique novamente Eu troquei todas as palavras aqui, vocês perceberam, mas vocês entenderam, foda-se, tá? Bom, temos aqui 3 heróis pra escolhermos, tá? No caso, o Ozun, que parece um urso O Kato Que... Adivinha o que que ele é? Eu quero que você adivinhe Não, ele não é um ornitorrimpo, velho Errou, errou, trouxa Vamos ver o outro aqui E o Mongo, no caso, ele é um macaquinho, tá ligado? Ele é tipo o Didi Kong do rolê Eu vou de Kato Porque eu tenho gatos Vocês viram gato no começo do vídeo Nada mais justo do que eu ir com um gato aqui, certo? Com um Kato, no caso, né? Bom Isso aqui que vocês estão vendo agora, no caso, se trata do inventário do game, tá? É... Ali no canto inferior direito Aqui é onde eu tô arrastando essa habilidade, tá? Basicamente, isso aqui se trata das habilidades que podemos arrastar aqui pros nossos personagens, né? No caso, eu vou puxar todas pra cá, porque temos 5 Então, nada mais justo do que eu puxar 5 E aqui em cima, no caso, o único item que eu tinha era esse coração Que eu já arrastei ele pra cá, tá? Mas conforme você vai pegando coisa e tudo mais Você pode equipar o seu personagem para que ele tenha um desempenho melhor, tá? Temos também alguns capacetes aqui, no caso, que você pode equipar E olha que bacana, fica até na artezinho o capacete, mano Eu vou com esse capacete porque ele parece muito idiota com esse capacete Eu adorei Eu vou com esse aqui, tá? Vamos jogar, então E vamos dar um pau nesses otários, velho Vamos acabar com esse guerreiro Bom, pelo que eu entendi, o sistema de batalha é bem simples, tá? Eu tô controlando aqui no lado esquerdo da tela E você pode apertar no lado direito aqui para derrotar os inimigos, tá? Ó, combei! Deixa eu pegar as moedas aqui pra comprar umas coisas, beleza? Então, vocês estão vendo? É um jogo bem fácil de você entender, tá ligado? Mas conforme o jogo vai passando, ele vai ficando mais complexo Vamos dar um pau aqui nesses petrolinhos aqui, mano Os bichinhos parecem petróleo, né? Se bem que faz sentido, né? Poluição e tudo mais, né? Petróleo, faz todo sentido Tomar cuidado ali no meio tem uma caveira Que significa perigo De acordo com o seu madruga, certo? Eita peste, calmou, calmou Vamos pra cá, vamos pra cá O que são as habilidades? Eu tenho que apertar, será? Ah, eu tenho que apertar, meu nobre Eu não sabia usar as habilidades, não tinha usado no tutorial Beleza, nice Então, no caso, a gente já usou uma Só que tem o tempo dela recarregar, né? Você tá vendo que ela tá aparecendo aos pouquinhos, né? Pois bem É bom a gente guardar pra momentos mais críticos aqui Se bem que eu tô indo muito bem Afinal de contas, é a primeira fase Não tem que me não ir bem, né? Deixa eu ver o especial do fogo, gente Ah, tá Ele mostra o alcance que vai pegar Então, no caso, esse aqui é de próximo alcance Vamos pegar todo mundo aqui, ó Xabarababau Ué, não pegou? Eu não sei Ah, agora ele pegou, tá Então, no caso, ele demorou um pouquinho mais pra carregar Caracuz, elefante, carangujo, véio Esse aqui, no caso, ele dá um escudo pra gente, né? Eu já vou ficar de escudinho, porque sim Beleza, nice Maravilha Nossa, esse bicho é muito estranho, irmão Esse bicho é muito feio, ó Vamos no especial de gelo aqui, ó Dá a congeladinha, bárbara Agora vamos quebrar o gelo aqui Entendeu? Quebrar o gelo, mano Fazer humor, piadas Humor Nossa senhora E os malucos morrem que nem bosta aqui, tá ligado? É um jogo bem tranquilo Bem simples Pelo menos na primeira fase, né? Depois eu imagino que o bagulho vai virar demoníaco, tá ligado? Então é bom eu aproveitar, pelo menos Enquanto eu ainda consigo jogar minimamente bem Aqui pegamos 300 moedas, aparentemente, né? Foi aquele aviso Vamos dar um pau neles Chobarabubus Que droga Achei que tinha pegado de trás, mas não peguei Vou pegar bastante moeda Porque com isso a gente pode comprar novos itens Novas coisas Se pá, a gente pode até comprar uma furadeira Que funciona via Wi-Fi, mano Aê, você chegou muito longe Agora você irá pagar Putz, grilão, boss Meu Deus, é o Pollution Man, velho Calmou? Meu Deus, tá Ele fica preso Ah, é por isso que tinha uma caveira Porque é o boss Toma, boss Pera, calmou, calmou Acerta, acerta nele, pelo amor de Deus Ai! Já fui! Eu morri Consegui fazer o melhor trabalho possível Morrer! Eu vou com outro personagem, velho Eu vou com o Mungo aqui Vai que o Mungo é um personagem melhor Ahn... Tá, ok Eu consigo comprar coisa, né? Porque eu juntei moeda Rapaz, esse bagulho é caro, mano Ó! 5 mil, 3 mil, 1.200 Não posso comprar nada Nada! Meu Deus do céu Bom Não tem muito o que fazer Eu só posso escolher um capacete Ó, esse capacete é bonito Ele parece o Kung Lao, irmão Eu vou com o capacete do Kung Lao Vamos lá de Mungo agora, senhoras e senhores Quero dar um pau em todo mundo Assim com um mamaco louco, velho Só faltou o cérebro exposto, mano Ó, ele é rápido Caraca, ele... Eu tô com a impressão que ele é mais rápido que o outro Calma aí que eu vou carregar Eu vou deixar tudo Pra quando chegar no boss Porque o boss, ele deu hit kill, irmão Ele deu um hit kill bonito em mim, cara Nossa senhora Eu não tô acostumado a jogar jogo mobile, gente Que tem um analógico na tela Então talvez vocês vão ver eu trolando Um pouquinho aqui, tá ligado? Mas não tem problema Não tem problema Tá um pau desses otários, mano Ok, vem cá, vem cá, vem cá Calma, calma, calma Quanto será que você ganha se você derrota um mini-chefe, cara? Eu tô curioso pra saber Mas enfim Ok, tomei um pequeno dano ali O que é que aquele coração que eu tava faz? Será que dá pra pausar? Usar alguma coisa no inventário? Ah não, ele só pausa o game, mano Ele não aparece nada Ele só literalmente pausa Pô, você precisa andar mijando Uma cagada Você pausa o jogo e tá safe, meu nome Tá tudo, tranquilo Você tá me tacando muito peido, cara Você vai morrer agora Licença, tá? Esses malucos de longo alcance É chato pra caceta, hein? Amor Pera aí Matar o seu seriguejo Versão robótica aqui Não, tá O Mongo, ele é bom, cara O Mongo, ele é bom pra caramba Porque ele é bem rápido, tá ligado? Os malucos nem tanca Nem se mexe, velho Calma que eu tenho que tomar cuidado Que agora tá começando a lotar E eu quero deixar Todas as minhas habilidades Pra aquele momento Específico do mini-chefe Inclusive É, caralho Eu vou morrer Pera aí Não posso morrer Isso aqui O que que faz? Eu não sei o que que faz A última habilidade Mas eu vou descobrir já já Pera Não morreu? Agora você vai morrer Filha da pum Filha da pum Aê Beleza Eu queria muito recarregar minha vida, cara Eu só queria isso Ok, agora Chegou a hora do mini-boss Já vou tacar ali um escudo Na minha cabeça Pra gente poder Tancar o bostil, né? O que que isso aqui faz? Vamos ver Envenenado Envenenado O game Ai, caraca Pera aí Calmou Toma Caralho Esse jogo é difícil Vai se fuder, irmão Vai se fuder Grandão, cara Eu vou com o sum, velho Eu vou ver pelo menos o ursinho Eu não consigo passar da primeira fase Porque eu sou ruim Eu sou ruim em jogar uma baile, velho Eu vou com a skin do Skyrim Foda-se Caraca, esse jogo é difícil, mano Eu julguei esse jogo Eu achei que era fácil Tava indo mal bem Ok, esse aqui tem um martelo do Thor, velho Esse aqui tem um Mjolnir Se não der bom, cara Aí, aí Aqui acabou Tá ligado? Pera, acabou Ih, não dá pra cancelar, velho Não dá pra cancelar Cadê? Cinco hit Seis, sete hit Vamos combar Vamos combar Porra Ora, porra Vamos combar Nossa, eu tô dropando Mano, honestamente Eu caguei Eu não poderia cagar mais Com as moedas, velho Eu só quero passar isso aqui Pelo menos Vou passar uma fase Pelo menos do bagulho Mas esse jogo é treta Já dá pra ver se vocês vão ter que upar Farmar Fica forte Certo? Acabou Ah, desgraça Ele acabou com o meu Killing Spree, velho Puta, esgrila Tá, o escudo está voltando Pelo menos eu vou dar um tempo Pro escudo voltar Nossa senhora Pô, o martelo é forte, velho Eu acho que esse aqui é tipo O tanque do grupo Tá ligado? Ó, o tanque man, cara O tanque é tudo Ah, merda Nossa, esse tiro dá um dano desgraçado Viu, mano Ele é mais lento Mas ele é mais forte Olha, olha essas bostas Desses tiros, mano Vamos ver se agora Tu vai tancar o bostil, meu nobre Eu vou correr Eu vou matar Eu vou mamar Ah, mano Ele não congela, cara Ah, mas tudo bem Tô mandando Dane-se Toma, mama Cara, eu vou precisar Simplesmente ficar Mais na defensiva Aqui, cara Porque esse maluco É muito canto, velho Eu não posso ficar Do lado dele, não Até porque nem ataca Não sei nem por que Que eu fico do lado dele, cara Ele não ataca, mano A arma é muito curta, velho Que no meu Ai Calma Calma, calma Passou, passou, passou Vou carregar o fogo de novo Você tá achando que você é Kai's o Mario Jogo desgraçado Você acha que você é Kai's o Mario, mano Filha de uma Rapa-aranha, velho Não, agora você tá me desafiando Agora esse jogo tá me desafiando Agora vai tomar Agora vai tomar Nem que eu quebre meu celular Na minha perna Vai, Zé Petróleo Vamos Aí agora mata os Gildo Aqui, os Pirulito, cara Meu Deus do céu, cara Esse jogo é muito difícil, velho Eu julguei esse jogo errado, mano Esse jogo é difícil Pra caralho, mano Pra caralho Os malucos querem acabar Com a minha sanidade Não é possível, velho Tudo bem Eu sei que o correto É você ficar, tipo Refazendo a fase Aí você compra uma habilidade Aqui, um especial Um power-up aqui Mas eu quero pelo menos Mamar esse cara, cara O grandão Puta que pariu, velho Eu quero possuir todo mundo Ó, ó Todo mundo envenenado Pra caralho Foda-se Foda-se, games Foda-se, games Foda-se, games Foda-se, games Acabou Beleza Foda-se, games Cara, eu quero ter Pelo menos todos Tá, agora Agora eu tô numa posição boa Porque tá todo mundo Em volta de mim Então ninguém vai me atacar E aí eu consigo dropar esses caras E depois já passar pro chefe Da onde que tá vindo aquele tiro, irmão? Quem que tá atirando? Não sei Foda-se Vai Tá, tá Tá, ô Moguero Isso aí, ô Plague Doctor Do caralho Dá dano, cacete Vai Eu vou tacar tudo nele Foda-se 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 Tomar bala Tomar bala Calma Foge, foge Eu vou ter que dessa forma, irmão Porque senão não tem como Tancar o boss O cara é muito forte É muito forte, velho É muito forte, velho Eu vou no safe Safe, safe do Birulebe Se bem que isso aqui Acho que não faz nada com ele, né? Não tem muito o que usar, né? Vai tacar o Kamehameha Na sua irmã Filha da... Calma, calma Sai de perto Sai de perto Pelo amor de Deus É esse maldito ataque Mano de Velasca Sai de perto Tamo quase Tamo quase Pelo menos esse aqui Eu vou ter que mamar, cara Não é possível que eu morra em todas Só ficar passando aqui, ó Tá safe Eu, Gabs Descobri o segredo Da existência Da vida Do game Da fúria dos animais E é o destino, cara É o meu destino Descobri a fúria dos animais É a fúria do Gabs Meu Deus, cara Tá, carreguei o escudo Carreguei o fogo Beleza Soltar ali o fogo Nesse otário Soltar o vento Nesse otário Chupa Chupa, desgraça Matei, velho Mamei Mamei grande, velho Aí agora a gente libera a parte 2 No caso a fase 2 E por aí adiante, meus consagrados Objetos abandonados foram jogados aqui Oxidação, poeira e poluição acumulados Mano Eu sou muito bom nesse jogo, cara Eu nunca nem morri nesse jogo Na minha vida, cara Ó, a gente pegou bastante moeda agora que ganhamos Dá pra comprar alguma coisinha aqui, velho O que dá pra comprar? Temos 1.300 Ó, temos o escudo básico Certo? Temos... É, acho que a única coisa que dá pra comprar é o escudo básico Tem as botas Que dão mais velocidade pros ataques O que mais? Ahn... Eu acho que eu vou de escudo, gente Eu acho que eu vou de escudo É o que dá pra comprar Então Vamos comprar aqui Beleza Maravilha Dá pra você comprar com o cache do game mesmo, no caso Ou com o cache de fora, no caso Se você quiser comprar Eu vou comprar com o do game porque sim Beleza? Já aumentamos as nossas estatísticas mais ali embaixo Vocês viram um pouquinho E agora o mapa mudou Mas parece que o sistema é o mesmo, tá ligado? Os E-petrolinhos vêm O martelo do Thor toca o terror em todo mundo Pelo menos a minha defesa melhorou E agora eu tô combando os maluco que nem louco Porque o poder do capacete é o poder da chave de babuzi Calma aí Calma, calma Pô, tô cheio dos cache aqui, mano Tô cheio dos money, cara Tô me sentindo o GTA Sandras, cara Dropa os maluco pra pegar o cache, mano Pra depois comprar a casa em Los Santos Acalmou Que desgraçado esses malucos, né O único foda desse escudo é que ele dura pouco, cara O escudo ele dura muito pouco Muito pouco, cara Toma, tome, tome ele Toma ele, tome ele Toma ele Eu vou economizar Eu ia usar o botão de envenenamento Mas eu vou economizar pros inimigos mais pesarem Tipo esse aqui Parece que vai ser punk Solar esse otário aqui, ó Pelo menos ele vai de base mais rápido Nossa, tem outro Ai, caraca Nossa, eu tanquei todos os hits dos caras, mano Que merda, velho Puta que pariu Puta que pariu É É isso que me aguardava o tempo inteiro Derrota Bom, senhoras e senhores Esse foi Animal Fury Destination Caso vocês tenham curtido o game Novamente ele é de graça Está disponível aqui embaixo na descrição Em comentário fixado Se você gosta de desafio A la Dark Souls Pra você passar ódio E pra você ter que farmar os bagulhos Pra conseguir passar Tenho certeza que você não vai se arrepender Beleza? Eu pessoalmente Eu sou meio impaciente Eu não tenho estratégia Então por isso vocês veem eu morrendo Em tudo quanto é jogo Tá? Mas de qualquer maneira Jogo bem bacaninha Bem legalzinho Já dá pra ver que ele é bem vincente também Então dá uma conferida E se vocês gostaram desse vídeo Deixem um like Se inscrevam E a gente se vê na próxima Tá bom? Então ó Beijo pra vocês Valeu Até mais É nóis E tchau Vou jogar fora isso aqui agora Partiu